Música 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 Nos ajuda o Píblio em Correio, a seber a nossa mãe. Nos ajuda o Píblio em Correio, a seber a nossa mãe. Música Nosso Pai que está no céu, guarda-nos a tentação. Que nos livra a vontade, boca a Tua proteção. Pois é Teu somente o reino, o poder é Teu também. E a glória é toda Tua, para sempre e sempre a mim. E a glória é toda Tua, para sempre e sempre a mim. Música Música